E aí rapaziada, esse automodelo foi comprado pelo Thiago, que mora em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Está levando esse automodelo, escala 1x8 completo, HSP Monster 4x4, SH21 Nitro, que está na promoção. Trata-se de um automodelo completo, pronto para rodar, exatamente conforme anunciado, faltando somente o combustível e as pilhas que vão no controle remoto e no automodelo. Bom, o Thiago vai comprar o combustível separadamente? É o seguinte, a fábrica recomenda o Nitro 20% misturado com 12% de óleo. A gente indica a marca Byron, que é uma marca que não costuma dar problema, é uma das melhores do mercado. Então é o Nitro 20% com 12% de óleo, da marca Byron, que é o indicado para esse automodelo. As pilhas, você pode comprar pilha recarregável, eu indico, recomendo comprar pilha de boa marca, tipo o Sony, que não vai te dar problema aí por muitos anos. Aquelas pilhas mais baratas, Xing Ling, elas duram pouco tempo de uso e chegam num ponto que elas deixam de carregar, entendeu? Então pega pilha de boa marca, se não for Sony, que seja outra marca boa, né? Mas aí, automodelo 4x4, com duas velocidades, rodas cromadas, pneus off-road, uma cor azul, é a última cor que nós temos. Só vamos receber novas cores em março de 2018. Por enquanto, temos o azul, que é muito bonito, por sinal. Bom, eu vou falar logo sobre a questão do amaciamento do motor, e o amaciamento deve ser feito pelo cliente, né? O que acontece? Qualquer motor a combustão, seja de automóvel, seja de automodelo, que é de escala menor, precisa ser amaciado antes de você tentar fazer o uso normal dele. Porque a montagem de um motor, a fabricação e montagem de um motor a combustão é feita de uma forma muito precisa, e as peças são montadas de uma forma justa, de tal modo que elas ficam muito agarradas, apertadas, amarradas umas nas outras. Então você tentar utilizar um motor novo, que acabou de sair da fábrica, num alto nível de aceleração, você pode fazer o motor ferver, travar e quebrar, porque as peças vêm de fábrica muito apertadas umas nas outras, é como se você estivesse tentando malhar ferro com ferro. Então, veja só o que acontece. Você tentar utilizar normalmente o motor desse automodelo, sem que ele esteja amaciado, é desastre. Então, o que precisa ser feito? É necessário amaciar o motor. É um procedimento que vai permitir que o próprio motor, girando na marcha lenta, consiga eliminar o excesso de atrito que existe entre as peças internas dele. Ou seja, você vai permitir que o motor, enquanto ele gira em baixa rotação, ele vai suavizando a junção entre as partes internas, especialmente a camisa e o cristão. Esse é o processo de amaciamento. Você vai abastecer o primeiro tanque, vai ligar o motor e vai deixar ele girando até gastar o primeiro tanque, enche de novo, não deixa desligar o motor, ele deve permanecer ligado, e ir funcionando sempre na marcha lenta. Vai gastar o segundo tanque, preencha o terceiro tanque, sem desligar o motor, deixa ele ligado até gastar o terceiro, daí enche de novo o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo tanque. Você vai gastar sete tanques de combustível nitro, e o tanque aqui, eu me refiro ao tanquinho do carro aqui. Esse tanquinho aqui, o tanquinho do próprio automodelo. Você vai gastar sete tanques de combustível com o motor ligado, girando sempre na marcha lenta. E por que você não deve dar altas acelerações nesse motor antes ou durante o amaciamento? Porque é o que eu falei, você vai malhar ferro com ferro, consequentemente o motor vai ferver, e fervendo, as peças podem grudar, ele pode travar e quebrar. E isso acontece, se a pessoa não tomar os devidos cuidados, isso pode realmente acontecer, e acontece mesmo. Então, vamos lá. O amaciamento, ele vai suavizar o movimento das partes internas do motor, especialmente a camisa e o pistão. Então elas vão rodar de um modo mais macio, daí é por isso que fala que é um procedimento de amaciamento. Bom, então vamos lá. O fato de você estar assistindo esse vídeo, indica que você já recebeu as instruções que eu te passei por e-mail. Eu mandei um e-mail com as instruções de uso, uma listagem de itens de verificação, e é importantíssimo que você esteja atento, especialmente a parte que trata do amaciamento do motor. Porque se você tentar fazer o uso normal do automodelo sem amaciar o motor, você pode fazer ele ferver, travar e quebrar, e se isso acontecer, você perde a garantia do produto. Por quê? Porque esse motor só vai ferver, travar e quebrar, se não for executado corretamente o amaciamento dele. E é justamente por isso que a gente pede que o cliente leia, com muita atenção, com muito cuidado, o texto que foi passado via e-mail. O fato de você estar assistindo esse vídeo, indica que você já recebeu a mensagem que eu te passei, por e-mail, com o link que te levou a esse vídeo que está postado no YouTube. Então você já tem lá o texto em mãos. Então, por favor, Thiago, leia atentamente, para que você possa ligar o motor da forma correta. Aliás, antes de tentar ligar o motor, é importante que você confira todos os detalhes nas instruções de uso. Questão de controle remoto, lubrificação, aperto de parafuso, etc. Confira tudo. Depois de tudo conferido, daí sim que você vai ligar o motor com o combustível correto, indicado pela fábrica. E, lembrando, durante o processo de amaciamento do motor, ou antes, seja antes ou seja durante o amaciamento, não dê altos giros, altas acelerações nesse motor, sob o risco de fazer ele ferver, travar e quebrar. Então ele vai girar sempre na marcha, marcha lenta, sempre na lenta, do primeiro ao sétimo tanque. Daí, o que acontece? Você não vai desligar esse motor desde o primeiro tanque até o sétimo tanque, você não vai desligar, deixa o motor ligado na marcha lenta. Quando terminar o sétimo tanque, você já abastece, coloca o oitavo tanquinho de combustível, o oitavo... Enche pela oitava vez o tanque, né? E você vai colocar o carro no chão, que até então é melhor que ele esteja suspenso, com as rodas suspensas, em cima de uma caixa de isopor, em cima de um calço, até para que seja macio para não arranhar o chassi embaixo. E no oitavo tanque, você coloca ele no chão para rodar. Não exagerem velocidade, não exagerem nível de aceleração, rotação, giro desse motor, por favor. No oitavo tanque, você vai fazer o seguinte, o motor vai estar ligado, você não precisa desligar, mantenha ele sempre ligado. Coloca ele no chão e bota para rodar, dá algumas voltas, vai para um lado, vai para o outro, você já vai estar se divertindo. É divertidíssimo mexer com esse automodelo, vai para um lado, vai para o outro, vê que está acabando o oitavo tanque, coloca mais, abastece de novo. Já vai ser a nona abastecida, continua dando mais umas voltas, abastece de novo até o décimo tanquinho de combustível. Você vai estar dando umas voltas em baixa velocidade e baixo nível de giro de rotação do motor. Para não correr nenhum risco de danificar esse motor. Pois bem, você terminou o décimo tanque de combustível com o motor sempre ligado, note que desde o primeiro tanque até o décimo, você não desligou nenhuma vez, não deve desligar. Mantenha ele sempre ligado para que ele não esfrie, o maior risco que existe é você desligar o motor, ele esfriar e o pistão reagir a mudança de temperatura e acabar colando na camisa. Então, deixe ele sempre ligado, do primeiro ao décimo tanque. Pois bem, terminou, aí você já pode começar a aumentar a velocidade e aumentar o giro do motor. Porém, a recomendação de fábrica é que durante as primeiras 5 horas de uso, você deixe ele girando devagar, sem exagero, para que não danifique o motor. Então, você vai se divertir naturalmente, mas vai com calma, vai devagar, vai passeando, como se diz, passeando com o automodelo sem exagero em velocidade e giro e aceleração. Vai na calma, vai na boa, nas primeiras 5 horas de uso. Passou 5 horas de uso, aí você pode considerar, meu amigo, que o motor vai estar totalmente, corretamente amaciado e vai te entregar tudo o que promete. Velocidade, desempenho, tração 4x4, câmbio de duas marchas, ele vai te entregar tudo o que promete e você vai se divertir pra caramba. Quem comprou esse automodelo gostou, está se divertindo. Quem viu o cunhado brincando, quis comprar também. Quem viu o vizinho lá, escutou o barulho do carrinho, parece um Fórmula 1, já quis adquirir um modelo igual também. Então, é um modelo que está sendo bem aceito e quem comprou está se divertindo bastante. Bom, falei do amaciamento do motor, agora eu quero mostrar detalhes do equipamento. Você leva o controle remoto 2.4 GHz, padrão GT, que é muito usado no mundo inteiro. Aqui está o número de identificação da peça, do controle remoto, é o TX1527770S. TX1527770S. Embaixo, você tem o número de identificação também, que é H3934075, desse controle remoto. E a gente colocou aqui a nossa etiqueta. Essa etiqueta, por favor, não retire, não arranque, não rabisque, não rasgue, não rasure, não molhe, não destrua. Ela identifica o produto e está aqui por questão de segurança e garantia. Então, essa etiqueta é a garantia do seu produto. Você vai encontrar essa mesma etiqueta em outras partes do automodelo, do equipamento. Aqui, por exemplo, está o starter kit. O starter kit é composto por chave de fenda, chave Philips, chave cruz grande, chave cruz pequena, recipiente de combustível vazio. E você tem aqui o aquecedor de vela. O aquecedor de vela também está com a etiqueta de identificação aqui. Mesma coisa, não retire, não arranque essa etiqueta, não molhe, não rabisque, não destrua, não remova. Ela identifica o aparelho e está aí por questão de segurança e garantia. Falando do aquecedor de vela, muita atenção aqui, Thiago, por favor. A fábrica recomenda o tempo de carga na bateria dele. É no mínimo 3 horas e meia, máximo 4 horas. Outro dia, um cliente botou acima de 4 horas e ele falou que deixou carregando da noite para o dia. Destruiu, acabou com a bateria, consequência. O aparelho não deu mais o desempenho que precisava para fazer o carrinho pegar. Então, é mínimo 3 horas e meia, máximo 4 horas. Então, um alerta, se você deixar carregando, cuidado para não esquecer, e acabar deixando ele ali sem supervisão e passar do tempo. Aí você pode danificar a bateria dele. Não deixe carregando sem supervisão, sob o risco de passar do tempo e estragar a bateria do aquecedor de vela. Essa aqui é a caixinha original do Starter Kit, da marca HSP. Está aqui o recipiente de combustível, com a tampa, o caninho azul, que você vai direcionar direto na boca do caninho para fazer o abastecimento. Esse aqui é o carregador da bateria do aquecedor de vela. Confira, por favor, a voltagem da rede elétrica da sua casa para ver se é compatível. Verifique o rótulo do carregador para ver se é compatível. Essa aqui é a etiqueta de identificação dele. Também é a mesma coisa, não retire, não rasgue, não rabisque, não arranque, que é a garantia do seu produto. Pois bem, ele vai com o manual, é o manual do controle remoto e o manual do automodelo. Bom, o manual do automodelo vem com a referência numérica de todas as peças do carro, inclusive uma vista, ele tem uma vista explodida, que mostra como é feita, como é a estrutura, a montagem do carrinho, para você entender como ele é feito na íntegra. Tem todas as peças ilustradas e com a numeração e a descrição. Então, por favor, não perca esse manual, mantenha guardado, não rasgue, não destrua esse manual, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar dele. Já aconteceu de cliente perder o manual, daí quando ele foi precisar, ele precisou de peça e foi procurar, ele não sabia qual era o número da peça, ele não sabia descrever como era a peça, aí fica difícil conseguir encontrar. bolha azul, que também está identificada, deixa eu pegar aqui, essa aí é a bolha do automodelo, identificada aqui também. Bom, aqui está a máquina, automodelo HSP Monster Truck, escala 1x8. E vamos mostrar as partes dele, começando aqui pelo dispositivo de acionamento do acelerador e freio, que é o famoso servo de acelerador e freio. Também aqui identificado com a etiqueta da Pdix. Chassis metálico em alumínio, de boa espessura, ótima densidade, que reforça bastante a estrutura do carro. Aqui está a etiqueta de identificação do chassis. Você observa que o servo de acelerador e freio tem uma marca de lacre. Os dois parafusos de fixação do dispositivo, aqui no lado esquerdo, estão lacrados com essa marca branca. Esse lacre também não deve ser retirado, não remova, não destrua esse lacre. Ele identifica o produto e também por questão de garantir. Aqui também você vê o servo de direção, que é o dispositivo de comando de direção esquerda e direita do carro. Já montado, colocado. Vai com a nossa etiqueta também, que está ali na parte de cima. E observe que dois parafusos de fixação do dispositivo, aqui no lado direito, estão cada um com um pontinho de lacre, que identifica o produto e esse lacre não deve ser removido também. Tanque de combustível de 125 ml, com tampa, mola, conectores, suportes, o tanquinho já instalado. Ali também, identificado. Você vai observar aqui o tanquinho de combustível, já tem as mangueiras, uma mangueira que sai para o carburador e outra mangueira que vai para o escapamento. Bom, aqui está, logo depois do tanque, você vê o sistema de acionamento de freio. Você está vendo aqui o eixo cardã, esse eixo cardã vai até o diferencial dianteiro. Daí ele passa pela caixa de transmissão, essa é a caixa de duas marchas, que faz a troca de velocidade. Essa caixa de transmissão identificada aqui. Você observa a coroa, engrenagem central de aço, que na maioria dos outros modelos é de plástico, essa aqui é de aço. Essa é a caixa de marchas. Ela aciona por eixo cardã o diferencial dianteiro e o diferencial traseiro. Então você, na sequência, você observa que depois da caixa de transmissão vem um outro eixo cardã que vai até o diferencial traseiro. Portanto, tração 4x4. Filtro de ar aqui, acoplado já ao motor. A espuma do filtro de ar está dentro dessa capinha branca. Isso aqui pode ser retirada por esse parafusinho que está aqui na cabeça. Borracha. Abraçadeiras. Tudo já colocado. Sistema de filtro de ar. Esse é o motor SH21 Nitro. Também identificado ali com a nossa etiqueta. Essa etiqueta, por favor, não rasure, não destrua, não rabisque, não arranque. Ela identifica o produto. Motor SH21 Nitro. Observe aqui. Aqui. Dois parafusos de identificação, dois parafusos de fixação, né? De fixação do motor ali embaixo estão lacrados. Cada parafuso com uma ponta de lacre. Amarelo. Está vendo ali? Cada parafuso com uma ponta de lacre amarelo. Uma ponta em cada parafuso. Esse lacre também não deve ser retirado, não deve ser removido. Porque ele identifica o produto. Não tente remover, não tente arrancar esse lacre aí por questão de segurança e garantia. E você está vendo o lado esquerdo do carro. Virando o carro aqui. No lado direito você vê os dois parafusos também. Cada um com ponto de lacre amarelo. Logo em seguida você observa a caixa de partida que já é acoplado ao motor com um parafuso lacrado. Também com uma pontinha de lacre amarelo. Não tente remover esses parafusos. Não arranque, não destrua. Por questão de segurança e garantia. Aqui no lado direito do automodelo você vê o outro lado do tanque de combustível, as mangueiras. Note que uma mangueira vai para a saída no escapamento e outra mangueira vem para o carburador. Ali embaixo você vê o pinhão com o sistema de embreagem tudo montado. Esse é o escapamento cromado. E vamos virar o carro de novo. O escapamento metálico. A maioria dos automodelos no mercado vem com escapamento de plástico. Esse aqui é metálico, cromado, esportivo. Identificado aqui também. Suspensão. Sistema de amortecedores à base de óleo. São hidráulicos, portanto. Para-choque dianteiro, tudo montado, colocadinho. Observe os amortecedores já colocados, cada um no seu devido lugar. Aqui você tem uma visão da parte interna da roda, o cubo de roda. Lado direito, dianteiro. Aqui você vê o lado esquerdo, dianteiro. Na suspensão traseira, você está vendo a parte dianteira, o lado direito, roda traseira, você está vendo a roda por dentro. Cubo de roda, barra de... bandeja de suspensão inferior, braço superior. Amortecedores à base de óleo, aqui o lado direito já colocado, no seu devido suporte, o lado esquerdo também. Barra estabilizadora ali embaixo. Você observa que a torre, suporte de amortecedores é metálica, em alumínio. Olhando lá na frente, você tem a outra torre, suporte de amortecedores, também metálica, em alumínio. Essa aqui é a caixa de bateria, onde já se encontra o receptor, que recebe o sinal do controle remoto. Identificado pela numeração RX 152770S. É 1527770S. Ali vão as pilhas, e já se encontra o receptor do automodelo. Esse aqui é o fio da antena, que deve ser mantido sempre na vertical, para captar o sinal do rádio. Pois bem, vamos virar aqui, para mostrar a parte de baixo do carro, que é o chassis. Você está vendo aqui o chassis metálico, em alumínio, novinho, novíssimo. Bandeja de suspensão inferior, e demais componentes da suspensão na dianteira. Note que dois parafusos de fixação do diferencial, junto ao chassis, estão lacrados. Cada parafuso com ponto de lacre, que você vê os dois aqui. Selo de fábrica está aqui. Descendo, observe que o chassis é intocado, novíssimo. Tem uma abertura, por onde você pode observar o motor. Aqui por baixo. Observe que, quatro parafusos de fixação do motor, junto ao chassis, estão lacrados. Esse lacre, identifica o produto, e também, como eu falei, não deve ser retirado. Não tente retirar esses parafusos. Não retire, não destrua esse lacre, não remova esse lacre, por questão de segurança, e garantir. E novamente aqui, dois parafusos de fixação do diferencial traseiro, lacrados, cada um com um ponto de lacre branquinho. Você vê a suspensão traseira, bandeja de suspensão lá do direito, você está vendo, tem uma visão da parte interna da roda direita, na traseira. E bandeja de suspensão traseira, no lado esquerdo do carro. Novamente aqui. Você pode ver pneus off-road, para rodar na terra, na areia e na grama. Desde que seja terreno seco. Pneus off-road, exatamente conforme anunciado. A gente entrega para o comprador, exatamente o que foi anunciado. Você está vendo aqui, rodas cromadas. Então está aí. Falei do amaciamento, mostrei os itens. Falta aqui, falta mostrar a caixa original do produto. Vai tudo dentro dessa caixa, e mais uma embalagem, de papelão comum, para proteção. Vamos postar no correio, e mandar para o Thiago, lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Está tudo aqui então. Vou colocar a bolha por cima. Eu vou fixar a bolha, com os grampinhos, de fixação, logicamente. Vamos colocar tudo dentro da embalagem, bem acomodado, com segurança. E vai lá para o Thiago. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, qualquer problema, me passa uma mensagem, por favor, na sessão de mensagens, lá na sua página de compras. nós temos um serviço de pós-venda, e estamos à disposição, para auxiliar, no que for necessário, e faremos todo o esforço necessário, para ajudar, caso você tenha alguma dificuldade, algum problema, no manuseio do seu automodelo. Especialmente, se você for iniciante, geralmente a pessoa, que está iniciando no automodelismo, acaba apresentando alguma dúvida, alguma dificuldade, e a gente está aí, à disposição para auxiliar. Temos o nosso serviço de pós-venda, para isso. Queremos que você utilize, e faça o máximo, tire o máximo de benefício possível, da sua aquisição, e aproveite bem a sua compra. Então, até por isso, a gente está à disposição, para tirar dúvidas, e auxiliar no que você precisar. Parabéns pela compra, qualquer dúvida, fale com a gente. Valeu, Pedics Comercial. Um grande abraço.